Ela tá... acho que... 30... 20 alguma coisa lá. Take them captive! Pode chamar, velho. Atacaram. Oh, não! Tinha nem o que fazer. Cara, até tinha. Você podia ir lá e tomar bomba nuclear na cara. Você vai fazer ele jogar bomba nuclear nele mesmo, aí você ganhava. Boa. Porque a máquina nunca gasta bomba nuclear, né? Afinal, ela só resolve automático. Agora é pra você. Nossa, destruí o último exército do meu coleguinha ali embaixo. Sabe, Zanga, eu sou o melhor de Troy do que o Warhammer. Tipo, eu venci batalhas heróicas e o Cassation Troy, mas no Warhammer nem consigo, nem normal. Ah, mas batalha heróica é difícil, velho. E no Warhammer, você não pode esquecer que tem magia, né, cara? Lá também tem, mas a magia é bem meh. Se a gente já joga naquele Mythos. Como se fosse só aquelas bruxarias e tal, né? Não, é... Tipo, eu já fui todo mundo. Cai raio do céu, tem buff de status igual ao Warhammer. Sim. Tem onda de Poseidon. Uhum. Mas é isso, né, cara? O que é a posição do topo? O que é lista? É, aí não tem, né. Peraí que eu já vejo, Matheus. Ah, nosso novo trailer do Me-Aranha, é? O que o Prague quer? Acesso às tropas. Tá em guerra com quem, amigo? Cribugeiro... Não sei quem que é. E chacolhoços. Por que que isso que é? Não vou te... Ah, eu tô travando ele aqui em cima. Acho que nenhum herói Júnior dos Elfos Nobres dá mais munição. Tá, aceitei. Povoado espoliado. Os caras ainda nem cataram o povo... Ah não, eles devastaram. Quero dizer, conquistaram no caso, né? Defender do Evergreen. Missão cancelada. Matar o Malekito. Missão emitida. Que nada. Recrute um senhor. Chegada das manadas Zululantes. Facção Desculpa da Lua, Tartinha. Isso vai falhar. Não. Turt Slayer's Consul. Também foi destruído. Como é que está aqui? Fjord de Krolls. Estamos destruindo aqui. Pipipipopopopó. O que você achou do trailer do Zulio do River 3? É muito bom, Master. A gente precisa ter dinheiro, né? Vai ser uma facção bem legal de jogar, aparentemente. Estou ganhando dois por turno. Não acredita, Jeanjau? Como é que é? Estou ganhando dois por turno. Dois. Eu já atingi a quantidade imensa de zero por turno? Eu consigo acertar lá, Brejo-Burgo, hein? Com o Heldin vacinado no shape. Dificinho. Com o Heldin vacinado. Absorbil de Krolls. Consulam os vaginados. Só se você juntar todos os dinossauro no mesmo lugar brigando. Junto com os dois heróis. E talvez você ganhe. Porque se você parar do seu exército ele ganha. Eu vou tentar pegar ali embaixo, com o Rauling vacinado no Shape 2, o Santuário de Sotec. E depois falta o Brejoburgo. O problema é que deve vir mais um cara ali. Pra bater aqui eu preciso do Oxfalt, não adianta, né, cara? Ou posso tentar pegar emboscado. Tem algum regimento armado ainda aí pra pegar? Tem, mas não tem dinheiro. Tô ganhando dois por turno só. Mas a gente pode pegar ali, pegar tudo que você tem. Joga no Brejoburgo, acho que dá pra gente ganhar com esses dois exércitos juntos. E aí depois você desbanda eles. Se bem que tem o exército ali da... Dos Afogados. Ah, mas é um... Qual que é o regimento armado que você tem aí? Que eu posso catar, velho. Eu posso pegar os montadores de Scriporodactyl. Piqueiro Gélido. Piqueiro Gélido. Posso pegar um... Não consigo pegar isso aqui. Piqueiro Gélido. Piqueiro Gélido. Tá, pede pra mim aí no... Na diplomacia. Mas você acha que vale a pena? Eu acho que vale a pena eu tentar pegar ele em... Tentar pegar ele em... 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 Eu acho que vale dar porradão lá. Mas seria bom se você conseguisse pegar esse cara aqui primeiro. Porque senão ele vai te cercar depois e tá embaixo ali. Pegar primeiro o... Decu ali. A Amélia ali. A Amélia Aldo. Você pega essa Amélia... Porque se você vier direto pra cá... Vou dar a corda séria pra não ficar confuso. Se você vier direto pra cá e pegar a cidade com os dois exércitos que ele tá aqui... Um voo é ficar do lado de fora. Certo? Aí esse cara que vai vir com essa Amélia... Cercar você... E tacar com isso aqui de baixo. Aqui ó. E pegar o que tá sozinho do lado de fora. Pode ser. Mas eu não vou... Não vou recrutar não, eu acho, hein? Recruta, papai de dinheiro aí. Garantia. Mas eu vou recrutar... Eu posso pegar o instigodon que tem antigo aqui também. Puxar tudo que você tiver aí, velho. Nossa, a minha rainha tá... Tá me ajudando muito, hein rainha. Tô com o exército ganha em Skager, você viu aqui ó. Temos muito para discutir. Venha, me joinha. Vou pegar... Mais oito mil. Dá oito mil? Dá pra pegar oito mil. Tá. É pra dar. Pegar tudo que pode. Que coisa salva o jogo antes. Dessa investida é muito louca. Deu sete mil. Só que vai coisar sozinho. O outro não chega, cara. Nem marcha? Nem marcha. Chega até aqui ó. Ah, tô vendo. Aí tá safe. Acho que o de cima... De cima ganha. Tem muito dinossauro forte lá. É pra dar... Ó... Você consegue chegar na Amélia primeiro e depois ir pra lá, sabe? Acho que não. Então vai direto ao Brejo-Burgo. Se o outro exército não chega perto, não tem problema. É, o Brejo-Burgo é pra dar bem por um pentelésimo ali ó. Teoricamente tá dando aqui. Mas tá verdinho aqui. Quando você segura o direito lá, tá dando verdinho? Não, tá dando vermelho. Então não chega. Nossa, por nada na real. Faz emboscada. Emboscada é 25, né? E eu consigo bater nela e fazer emboscada ali daí. Pode ser, melhor ainda. Acho que consigo bater nela... Ah, emboscada é 25, se eu não me engano, né? A seca traz morte! Quais keybinds e tática você mais usa, né? Que keybinds? Nem sei o que é isso, velho. Vitória incontestável. Vou salvar rápido aqui. Teclas? Ah, cara. Usar o atalho pra mexer. Segurar alt, segurar control. Agora tática? Putz, aí depende da situação, né? Não sei como eu mandei. Nossa, essa aqui eu faço sempre. Parece que é um bom jogador de anão. Formação de tartaruga lá com a artilharia. Sempre funciona. Tava fazer 25 aqui, ó. Acho que deu boa. Bom, não sei se deu boa, boa, né? Vai, tá bom, velho. Vai querer ir pro porto. Não vai ver ninguém ali, né? É bem difícil você escolher um saldo favoroso mesmo. Tô perdendo 1.926 agora, né? Quanto de renda você tem? Quanto de tesouro? 4.000. Se precisar eu financiei um turno pra você sobreviver. Canto do mapa com uma boa linha de frente. Uma rage bom no meio assim. Uma artilharia também no canto. Mas esse bagulho do canto eu espero que seja eliminado no armor 3. Quando vier os mapas de defesa de bovado pequeno. Porque eu só faço isso bovado pequeno, cara. Ou um mapa de rede decente também. Eu vejo a destruição. É, mas o Bellacor deve estar dentro da cidade. Por isso que ele tá fora. Deve ser, né? Uhum. Eu serve o Phoenix King. Você está pedindo. Eu vou ter que ficar um tempo aguardando. Eu não vou ter medo de viajar com... Acho que eu vou começar a viajar com... Com Axeote para tentar ganhar dinheiro de novo. Com Axeote para tentar ganhar dinheiro de novo. A Handmaiden das Evergreens. Você vai fazer as missões dele sem selar em Skag? Eu tô indo para Skag. Eu vou ter que pegar o Ziggurat né? Eu serve o King. É, ziggurat de aurora Tá, eu pego o skeg e depois pego o ziggurat É, eu vou primeiro ali em cima, cara Vou primeiro ali em cima, preservar o plano, ganhar 9 jóias Vamos viajar pra lá Começar aos poucos, né, porque aqui eu ganho dinheiro também Warhammer é um jogo lindo com tristeza e alegria pra mim, igual na XCOM Que isso, XCOM é muito pior, velho Vitória incontestável aqui Como é que eu não perco muito exército Perdi nada É... Começar a pegar nosso tesouro aqui, porque vai ser complicado Ganhei joias e posso fazer santuário, hein? Saudades leve de XCOM, que isso Junior, você viu a ultima missão que eu parei Quando eu parei de jogar XCOM Aquela missão é impossível de passar, cara O que aconteceu? Cara, é tipo, no Aquele mod do Long War lá Tem a... quando você libera a região Não vem mais missão naquele lugar Dois alienígenas Só que aí tem hora que eles vêm tentar retomar o lugar E eu nunca tinha feito uma dessa Aí basicamente na mesma missão Você tem que salvar as civis Senão a missão falha Destruir uma antena Senão não para de vir reforço todo turno Além de matar os grupos que já estão no mapa Tudo isso ao mesmo tempo Só isso Só isso Todo turno um reforço tipo o pano Eu acho que você está reclamando de barriga cheia Com certeza, eu acho que deve ter dado mais de 50 neles E eu não estava nem no começo da missão ainda Eu posso upar um monte de lugar Mas eu não vou upar, né? Porque senão... Vai azedar por aí Tem oito mil aqui ainda Não, não Tô de boa Até a força infernal dá pra poupar Eu posso fazer aqui, na real Mais um santuário Eu acho que vou começar a encher o saco desses caras aqui pra baixo, hein? Cadê a capital? Chaco... Tachlan É muito passagem ali, hein? Já estou em guerra com eles, né? Já vou começar a preparar o... As emboscadas lá pra baixo Altar silencioso E gastar só milzinho pra fazer isso É muito bom essa... Essas emboscadinhas que fica dando, né? Hum... Eu brilho os ventos Hum... A folga é maravilhosa, né? Eu porto o emprego, velho Mestre de alta matéria Ó, tem mais um cara aqui embaixo Acho que eu... Pacto na agressão Muito favorável Tô fazendo um pacto na agressão Acesso às tropas Talvez ele aceite Não vou fazer mais nenhum tipo de aliança Itza Rejeitaram Culto do Sotek Você aceita se confederar? Ele aceita se confederar Consigo me confederar lá com ele já Já é uma boa, né? Sim, já manda o herói lá pra... Tem um herói exatamente em cima de Chakra Que você precisa mandar Aham Consegui Boa Confederação E agora eu preciso mandar O herói pra onde? O herói Cara, pra Chakra Já tá aqui E aí? Mexe um tequinho pro lado Pra atualizar a missão Ah, foi, foi, foi Infelizmente Parece que o Sr. Kroak Foi despertado cedo demais Pouco tempo se passou Desde seu despertar anterior E portanto Ele permanece em um estado Semi-adormecido Isso causou certa confusão Tanto pra Kroak Quanto para seus servos Embora ele consiga indicar O seu paradeiro apossoado Não sei, Master Como é que a gente fica esperando o jogo? Exigirá uma investigação Mais profunda Por parte de seus servos leais Beleza Por que não aparece na Kainate Por uma ser do Helren? Porque eles já devem estar mortos A gente pode fazer uma guerra Contra uns caras aqui Pra busca A MT do Sr. Kroak E aí, quem você vai botar Essa bomba atômica? Esses caras não vão Tocar uma bomba atômica Não O Kroak É bomba atômica Ah é? Sim Não sabia Você não falou que jogou com ele já? Não Com o Kroak Eu já consegui fazer Na missão Do cara lá da direita Mas ele já Você não usou ele? Não Ah Então tá explicado Por que vocês não conhecem ele Você pode mandar qualquer exército Não precisa ser o oxyote não Mas acho que tem que ser o oxyote Eu tenho um exército aqui em cima Que tem os Kroxigors Só que ele tá sem movimentação nenhuma Ele vai levar ele uma porrada aqui agora Eu tenho um... posso fazer um rito Pra brigar? Que tudo despertar Não, não Eu tô tentando ver o que que eu faço aqui agora Porque... Aquela minha unidade ali, ela já vai pro saco Ele confederou com o TA ruim, Junior O culto de sua tech O cara do tablet lá O cara do tablet lá Teclis High Lawmaster Hum Não sei o que fazer Aqui eu vou apanhar, mas não tem muito o que fazer não Deixa o que que eu posso passar O oxyote andou lá em cima Mas não pode fazer mais nada Cara, por mim você... Tira todo mundo que tá nesse exército O TA ruim Ele vai morrer de qualquer jeito Provavelmente E... Monta um exército Pra você defender a Shilan Rua Pek Ali atrás Debanda ele, você disse? É, por que você vai sair daí, velho? Mas vai que eu não consigo nem bater neles um pouco, ó Hum... O Empire Tá pequeno o exército aí Tem dois full stack perto e um meio ali O Empire Quem tá vindo pra baixo, né? Hum... Ó, o senhor que eu poderia recrutar ali Eu posso recrutar o Masnamund Masnamund Por que toda facção é filha da puta com o jogador? Porque o nome do jogo é Total War É, só que o Masnamund é bom, né, cara? É E o banquinho já tá no level 12 Masnamund na montaria dele fica mortal, velho Eu vou recrutar o Masnamund aqui embaixo, então Masnamund Levante as bandeiras Levante as bandeiras Custo de recrutamento Menos 15% Mais Um Para todas as unidades De nível de recruta O que eu posso recrutar aqui? Eu posso recrutar Eu posso recrutar Eu posso recrutar Sauros, Warriors of Sotek Eu posso recrutar 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 Então, obviamente o que eu vou fazer Tem Paul Guard? Tem também Tem o que? Tem Paul Guard? Tem Tem A Mist Guard É, ele é um guarda do templo Mist Guard Nossa, aqui tem muito monstro Carlos Eduardo Valeu aí pelo follow, velho Deixa eu pensar O que que eu vou fazer da minha vida aqui Sou o Tec Chosen Mas dá dias bem menos do terra ruim aí Pra vocês não me falarem Aham Bônus contra infantaria, cara Esses caras tem bastante cavalaria, né? Eu vejo os vinhos 780 780 Minha visão está prontificada E ai, cara Beleza? Valeu pelo follow também Vou fazer este cara daqui, ó E vou dar desband aqui neste cara É só selecionar todo mundo Nunca dei desband total no Exército Quando é Senhor Lindaro Normalmente você tem que substituir ele Por um normal São você consegue tirar ele Eu não sei fazer isso Abre o painel que você coloca o equipamento dele Aham Tem uma botinha ali em baixo Ah sim Eles põem qualquer senhor genérico aí É o mais barato Eu tô dando com você Já recrutou que não custa nada chamar ele de novo Ah, tem uns slums de fogo aqui Ah, tem um cara aqui, tá Aí, selecionou um outro lá E dispensar todos É isso É, agora eu consigo fazer alguma coisa Finalmente E eu tenho os dois heróis aqui também Que eu posso mandar pra direita, né Eu vou fazer integrar o exército dele ali Pode pedir um exército pra mim? Pode, cara Eu não sei quando que eu vou conseguir fazer Porque eu não consigo fazer nenhum exército Vai pedir um exército Vai sair Vai sair Sendo bem sincero Olha que triste Assim, eu não quero te desmotivar né Mas... Nem o que eu quero fazer, eu tô conseguindo Ixe o mago aparece de vez e nunca, Master Depende do período da lua, velho O mais rápido que você tem! O mais rápido que você tem! O que é isso? Eu acho que estou estourado! O que é isso? Com o Zang, eu me sinto muito fraco, cara. Que absurdo, velho. O Zang é um roubão, né, cara? Mas podem pedir, peraí. Quem sabe um dia... Esqueci de trocar o nome dos meus Hellin aqui. Perda uma de grade, que absurdo, velho. O Asurian protege. Nós não precisamos de medo de nossos léssores. Simples, né, cara? É só não mandar a grade, né, jogo? Saffiri. Com certeza vai perder tudo. Uma partida da Europa onde tem quatro pessoas mais jogando com a mesma nação. Ah, vira bagunça, né? Realmente vamos ter que lutar, esse aqui. Lutamos? Dá pra fazer isso daí que você falou, desnatador, não? Os vingos da magia nos guiam. Só as arqueiras... Só as arqueiras... Só as arqueiras... Só as arqueiras quebram esse... Esse exército deles. Exatamente. Só jogue os caras que tão panguando lá pro fundo. Cang, Maiden da Everqueen! Spearman! Como você disse! Spearman! Tchau! Meu poder é yours! Sem quebrar. Sem quebrar! Que levar! Sarqueira! Ah, saudades das minhas 300 magias! Ah, saudades das minhas 300 magias, Cotini. Ah! Assur Archmage! Uh! Resi pilgrim! Let's go. I have one question. Are you ready? Yeah! Assur Archmage, awaiting orders. Assur, cooling the wind. Assur Fury! Let's go! We will obey! Seal! Assur. 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 Asser, move! Orders? Isso é maravilhoso! Não aqui são os assuntos! Na sua luta não é livre! Pai Elvin Archangel! Interessante! Pai Elvin Archangel! Protector de Ulfuan! Master de magia alta! Eu servei o rei Fénix! Eu ofereço assistência! Quint, Axol! Eu uso! Pronto para marchar! Viajando! Eu posso te ajudar? Atrás das vozes? Não vai por aí não! Sei lá, esse povo aqui tá perdido no mapa! Tá que nem eu jogando! Esse cara tem manejo que ele passa dentro de um redemoinho! Nossa, eu tô aqui no barco! Que vontade de passar dentro de um redemoinho, né? Redemoinho é bom! É... A máquina entende isso no caminho dela, viu? Ela faz de tudo pra passar lá! Hummm... Big War Doval... Ainda não dá pra fazer o que eu queria... Falta crescimento... O que veio com essa facção que você tá jogando... Calango explosivo que veio com a minha facção... Deve ser o perseguidor, cara! É o único que tem melee e... E tá com umas coisinhas explosivas pro Limpimpim também! Defender do Fénix Throne! Ah, Matheus, não dava não, cara! Eu ouço o Limpimpim! Princes! Princes! Um monte de exercícios! Nossa! Eu não tinha visto que o Marcos tava tão próximo aqui, né? Eu tinha visto o Luthor lá em cima! Meu quest continua! Mais guarda-fênix Quatro espadas da Shin já tem Quatro guarda-fênix e duas fênixas arcanas Quatro arcanas vai demorar Liberei outro livro aqui, hein Fúria de Xixi Esse livro antigo Permite que o usuário manipule a morte E colete as almas mortais Parece interessante Vou deixar isso aqui com o Celebrimbor, né Nada mais justo Já que ele que gosta de fazer essas coisas De coletar um dos outros Ninguém tem guerra com esses caras aqui Só eu que tenho guerra com eles agora Ó céus, cara Pior que eles têm quatro exércitos aqui do lado Eu não vou aguentar Mas eu consegui fazer meu objetivo Tipo, umas guarnições aqui, né Eu acho que o Heori me convidou pra uma guerra aí Foda Conversão contra os Skate? É Até conversão com quase tudo Vou deixar o Agro Lidl pra cá Já que ali em cima eu tô tudo na garota E eles vão vir reto pra cá, eu acho E é isso Aí Os exploradores novos Ai ai Quero tanto que Nagashi venha como jogável O cara tá estiloso Nagashi, your servant calls Confederação Ordem dourada Era o último, né Acho que sim Nagashi é fraco Bom, o cara realmente foi solado por um rato É um grande poder isso aí Olha, eu digo que não é bem assim que funciona Na real ele nem foi solado por um rato Os ratos entregaram a arma pro cara matar ele Porque só uma arma específica que matava Nagashi Ahn Você está atacando Skaggy, sabe como? Emboscada Você atacou Skaggy? Ah tá É, os caras do Skaggy Vitória acirrada, né Por favor Obviamente Hany qual o objetivo de vocês? Conquista Matar todo mundo Não, vou te mandar um vídeo pra você mostrar pra ele É um problema que tem uma dublagem do outro caminho Meu objetivo Meu objetivo é conquista Bruce 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 Cadê Cadê Cadê? Cadê esses caras? A gente vai pegar todos esses caras aqui, ó Estão desavisados, andando, né Olha lá Mal eles sabem Se duvidar A gente vai perder ainda essa bagaça Ah, lá O cara não tem fé, mano Deixa eu te passar aqui, ó O cara tem um dinossauro do tamanho de um prédio ali Vai me perder Ah é, deixa eu ver as nossas unidades aqui Deixa eu puxar todo mundo pra um canto só pra mostrar Vai pro outro lado que não tem árvore Aham Vamos lá Nossos bichinhos Um bichinho bonitinho Um bichão bonitão Um bichinho meio bonitinho Meio pequenininho esse daqui, mas ele é bravo Um bichão que voa O outro bichão grandão Esse daqui tá bravo, esse daqui é um favoroso É sinistro É muito sinistro esse bicho, cara Tem cinquenta calanhas em cima dele, hein Aham O detalhe é que é uma ponto cinquenta ali, dois deles Cara, olha o tamanho desse bichinho Eu nunca tinha visto ele tão grandão assim Foi isso que ela disse Aham E aí tem o resto dos calanguinhos aqui Se achar os calanguinhos da ponto cinquenta aí Aham, em cima deles, velho Tem esses caras da câmera das estrelas aqui também Que são bons, né Ele tem ataque de magia, né O Quach Ele tem uma magia em área aí Um exílio O Quach Escudo de espinhos, exílio inferior Então, Matheus Esse negócio do Bruce e do Injustice O próprio Guilherme já falou Não avisaram ele Que era três vezes Tipo, fala três vezes aí Mas a gente chamando o cara que tá se afastando Só gravou uma vez Fala Bruce 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 Zang, eu vou te passar Buscar o voador Esses daqui Eu vou te passar bastante gente aqui pra você brincar Passe Mas óbvio que eu quero brincar com esses bichinho aqui, né Vou brincar, velho Também eu fico só com esse voador Se você quiser Quer ficar com... Vou te passar o voadorzão ali então Pra você brincar com ele também Então eu te volto esses dois aí Aham Ah, eu não vi esse Gate Guard Temple aqui Vocês tem que parar o Dactyl Quando eu não sei o que era lançar ele Fui dar uma pesada pra falar Que porra de bicho é esse, né Aí esse bicho aí Pra ele atacar na lore Os caras tipo, jogam um sapo Que esse bicho odeia Porque ele vem e ataca o bicho na hora Ele fica jogando sapo antes do bicho Infelizmente ele não joga o sapo quando joga Infelizmente, né Ia ser foda, velho Ia Tô tentando montar aqui os caras Pra poder atacar certo, né Mas depois que saiu já foi, né Matheus Difícil refazer dublar de um jogo Depois que saiu Até de filme, velho Não faz nem sentido, né Na real Quer dizer, só se o cara for corrigir mesmo É só se o cliente quiser que ele faça Mas senão O cara não vai refazer porque Ah não, a gente teve um evil E fazer aqui, já quebrou o produto Esse cara daqui A gente vai mandar pra... Vamos mandar pra jogo também Mas eu vou mandar de longe Isso daqui Pra ele ir atirando A morte pútrida Isso daqui eu não lembro Ah, isso daqui é a distância Ah, isso daqui é a distância Vou dar play, tá? Uhum Daquele jeito, né Cara, vou mandar esse cara daqui Aqui Isso daqui Isso te deu O que que você jogou ali? Segredo Imaginário do coátil É tipo aquela da Leryl lá que faz aquela luzca andando Entendi É só os caras da frente que não vai dar pra segurar tanto, né? Tá de boa De trás vão tomar bastante poada o suficiente Meu objetivo É a conquista Ah Foi Olha o sapo Ah Massa, hein? Massa, hein? Ah 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 What Ah Ah Vá, Jok Dok! Jok Dok! Jok Dok! Vá, Jok Dok! ... J J J J Filo eminença! Aumentaria contra a asmação! Atenção e o Senhor! Esse entrada não foi suposto! Quem era maluco? Quem era maluco? Quem era maluco? Como eu acho? O que eu sei? Eu sei o que? Eu sei que eu não sei o que eu estou curando! Eu acho que ele estava devendo. Ele estava voltando... Vamos voltar! Isso não era o que era! Fistos! 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 Então, Capitão! Ah, Lox! Pegue-se! Cleo... Cleo... Oh, f***! Que tamanho desse bicho, cara! Melhor que quando eu comecei a jogar Warhammer 2, que eu comprei porque tem dinossauros na pré-venda, aí eu falei, pô, dinossauro legal, né? Infância pra mim é dinossauro. Aí eu falei, pô, tamanho de carnossauro, gigante aí, dinossauro, velho. Caralho, carnossauro é um minúsculo. Hahahaha! O... o... o pavoroso, você disse? Né? Sim. Ele é gigantesco, né, cara? Tá jogando... Tá jogando... LOL? Ah, não, cara. O Thunder Lizard tem mod pra ele, Matheus, isso aqui é um modelo de saldo pavoroso, né? É um saldo pavoroso, tipo, de três vezes maior. Ih, rapaz, olha lá, guarnição do povoado, atacaram... Onde? Porto do Salterador. É, ali eu sabia que eles já atacaram. Agora eles atacaram que eu sou do lado dele, né? Só saquearam. Mal saberem que eu estou aqui agora. Na verdade ele sabe, eu já tô ali desembarcado. Já desembarcou ali, vai pegar tudo. Confederação. Saques, muito saques. Eu vou jogar, Matheus, mas eu vou esperar baixar o preso, né? Porque não tem condições de comprar pelo cara, né? Um busque emitido. Seja bem sucedido na minha tentativa de assassinato. Lady da Fênix, eu serve o king. Ataque com o pacupe mais doze, uma espada da carnificina. Olá, Elven Archmage. Eu vou defender o pão da Fênix. O que você acha? Eu vou pegar o negócio. Nem a pau o jogo, você tá maluco. Essas missões desse jogo, se você for fazer tudo elas, cara, você não faz nada. Você joga eternamente isso daqui, eu acho. Eu fiz todas. Nem a pau, Zwing. Nem a pau, Zwing. Nem a pau, Zwing. Falando pra você, velho. Não venha, cara. Não venha com essa, não. Não. É, eu acho que vou salvar, Zwing. Vamos tentar jogar amanhã? Vamos. Não sei se eu vou conseguir amanhã, porque amanhã eu vou fazer as compras do meu aniversário. Não sei que horas que eu vou chegar. Quanto que é esse aniversário? Não. Dia 27 de novembro. Quantos aninhos? Eu vou fazer 30, cara. Caralho. Eu vou salvar aqui. Eu vou salvar aqui também. É, eu acho que tá nas condições de vitória se fazer a missão. Eu tava falando aqui. Não, as minhas condições de vitória aqui, pelo jeito. É que no single player é diferente, mas no single player deve ter. É, no single player deve ser, porque é uma espada específica. Mas aqui pra nós, o cooperativo, é ter 140 povoados diferentes e 200 unidades. A gente já tem 149. A gente já tem 149. Ela tem a skill dos fímeres lá de fazer a neva que dá a distância e dá a distância. Uhum. Além de já ter 5%. A das brumas, né? Uhum. Salvou? Eu salvei. O único problema que seria da hora se eles fossem, tipo, na área dele, né? É, que isso aí é da gênese deles. Bom, você tem aquele templo da neblina ali, que eu acho que é do Mazdamundi. Ah não, é da cidade. A sua cidade ali tem uma habilidade, ó. Templo da neblina pros exércitos locais. Tira precisão e dano de projetos dos inimigos no alcance. Qual a cidade? Achila-rua-pec que tá o Mazdamundi. Você ganha uma habilidade passiva. Para os exércitos que estão na área ali. Ué. Clica no Mazdamundi que tá no cantinho do exército esquerdo ali, ó. Tinha instabilidade, desforja, convergência... Na construção é o tempo da neblina. Ah, na construção. É, aí se você clicar no Mazdamundi você consegue ver a skill ali. Uhum, entendi. Uhum. Ele ajuda bastante. Dá bastante defesa corpo a corpo, né? Beleza, Zang. Valeu aí, cara. Amanhã a gente joga de novo, tá?